Neuza, onde você tá? Sinto o cheiro de encrenca A briga vai começar Quem mandou ser fofoqueira? Julesquinha, se acalma Tá nervosa pra dedéu Passa uma oração Não vai sobrar nada seu Alô, polícia, me socorre Cê vai sentir o peso da minha mão Eu aposto na Neuza, vamo fazer um golão Alô, polícia, me socorre Vem logo, que enrolação Eu já tô indo agora acabar com a confusão Fala agora, seu linguarudo, o que você tá falando de mim? O que tá acontecendo aqui? Seu policial, pelo amor de Deus, eu sou inocente, eu não fiz nada A sua fofoqueira mentirosa espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pera aí que eu não tô entendendo nada Seu policial, me ajuda Se resolveu, eu não tenho o dia inteiro Foi ela quem começou Sei que espalhou pro bairro inteiro Vou pra casa por favor Ela tá muito enganada Dessa vez vou ser cruel Eu tenho uma solução Com essas balas de mel Com isso ela vai ficar sem voz Fofoca não vai fazer mais não Será que eu dou a bala para aquela sem noção? Sei não, acho que já é demais Não acho na minha opinião É melhor a galera decidir isso então E aí galera Eu dou essa bala para a Neuza ficar sem voz E parar de fazer fofoca? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários Tchau tchau